A apresentadora Fátima Bernardes surpreendeu a cantora e drag queen Pablo Vittar com um questionamento sobre fé no encontro desta segunda-feira, 25. No palco do programa, ela quis saber se a cantora já havia vivido algum momento em que pensou que Você já viveu alguma situação que já pensou se foi Deus que te ajudou naquele momento? Perguntou. Como vida, Pablo abriu o coração. Fátima, todos os dias eu penso o que está acontecendo na minha vida, as coisas boas que acontecem. Eu tenho certeza que tem uma energia muito positiva que rege a nossa vida na Terra. Que possibilita que a gente acorde, que a gente date e que nada de ruim aconteça com a gente. Eu entrego minha vida, minha alma para Deus, eu sou cristã, acredito muito. Mas acredito também que a gente não dá conta, jogar energia positiva, disse. Segundo a cantora Pop, mesmo as coisas ruins muitas vezes acontecem como parte de algo maior. Eu sou feliz contudo, se acontece algo de ruim e eu tento aprender com aquilo, disse. Redação contigo Redação contigo Redação contigo